Já a classificação AO é uma classificação que se baseia na classificação de Danis e Weber e ela coloca alguns subtipos também aqui, que a gente vai ver de uma forma mais detalhada um pouco mais à frente. Então, ela é uma classificação alfanumérica, ela já permite você hipotetizar qual é o prognóstico, qual é o problema e como você vai poder abordar aquelas lesões que estão acontecendo de forma terapêutica. As fraturas maleulares, elas têm um grupo especial no tornozelo que é o 44 e os subtipos podem ser A, B ou C. A gente vai ver depois isso melhor descrito, melhor explicado isso para vocês. As radiografias, você deve tomar essas radiografias em AP, conforme a gente está vendo aqui. Vocês observam aqui uma fratura do tipo A, uma fratura do tipo B ao nível da sindesmose e uma fratura do tipo C. Então, o traço horizontal normalmente força, quando a gente tem um traço mais horizontalizado, a gente já pensa que aquilo foi uma força de tração. Traços que são mais oblíquos mostram, por exemplo, aqui está mais horizontal, isso aqui é um traço de tração desse lado. Aqui está oblíquo, é um traço de cisalhamento, a gente pensa aqui. Bom, força, e vai depender esse traço vertical, oblíquo ou espiralado, da força e do impacto que está sendo dissipado nessa articulação. O traço de fratura, ele favorece para a gente entender a origem, onde começou essa fratura, e as forças que são deformantes que atuaram ao nível da fratura. Aqui, então, rapidamente, a classificação, então, AO, no tipo 44, lembra que 44, então, nós temos aqui essa parte 44, que são as bimaleolares do tornozelo, na região bimaleolar. Aí, nós temos o A1, quando nós temos a fratura isolada da fíbula, e essa fratura acontece distal, a área da sindesmose. Nós temos no tipo A2, no subtipo A2, é como se fosse a fratura A1, mas agora já incluindo também o maléolo medial. E no tipo A3, você tem o A2 aqui, e você pode ter aqui, ou uma ruptura aqui do ligamento abaixo, ou pode ter uma fratura também aqui, mas aqui já incluindo, então, também a tíbia distal aqui. E você pode ter também essa parte posterior. A fratura isolada, agora no tipo B, da classificação AO, nós temos também 44, como são todas essas aqui, 44. Nós temos o subtipo aqui, a B1, nós temos a fratura isolada, agora, ao nível da sindesmose. A B2, é quando eu tenho a associação com a lesão da sindesmose aqui. E mais, pode haver algum tipo também de lesão medial aqui. E já na fratura do tipo B3, você tem já como a B2, mas você associa ainda a fratura, então, envolvendo o triângulo lá de Folkman. A parte posterior também está comprometida. Ok? Então, a fratura ao nível do maléu e mais o outro lado aqui, a parte posterior. E já no tipo C, aqui na classificação AO, 44C, C1, C2 e C3. C1, nós vamos ter a fratura, então, acima da sindesmose, aqui, com lesão do ligamento deltoide. Na tipo C2, nós temos também a fratura, aqui, acima da sindesmose. Associada, pode estar associada à fratura, aqui, do maléu medial. E pode também ter a parte posterior, aqui. E a fratura alta da fíbula, associada à lesão medial, é a fratura do tipo mais o neve, como nós já comentamos aqui, seria a 44C3, a fratura do tipo mais o neve. Aqui está mostrando a parte distal e aqui está mostrando a parte mais proximal, com uma fratura próxima lá da... Aqui já está próximo do colo da fíbula, mas são fraturas mais altas lá na tírica, que a gente tem que cuidar para não passar desapercebido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.